Como é a vida do casamento com um fisiculturista? Olha, cara, quando eu era mais novinha, que eu entrei na academia, eu testei tudo que você possa imaginar. E eu falo, aquele shape que foi apresentado na imagem, não chega nem perto do Júlio como é que tá na minha frente. E aí, seus marombeiros que no vídeo impressiona, mas pessoalmente impressiona ainda mais, suavidade. Galera, já dá aquela força, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Bom, ontem Jorlan fez uma live em seu Instagram falando sobre comportamento das pessoas sobre a dieta. Em determinado ponto, Jorlan citou a evolução de Balestrin, Kaique e Ramon. Saiu um vídeo da Max mostrando o shape do Júlio, né? Muita gente gostou, teve alguma galera que jogou uma crítica e tal, tudo bem, ok. Mas eu tô vendo o Júlio todo dia. A gente tá treinando todo dia, por volta de meio dia, uma hora. Eu vejo o Júlio posando, eu vejo o Júlio treinando. E eu falo, aquele shape que foi apresentado na imagem, não chega nem perto do Júlio como é que tá na minha frente. Não chega nem perto. Nem perto. Então, eu posso dizer, o Júlio está em melhora frequente. Porque dia a dia, eu vejo o físico dele e vejo os pontos que estão sendo melhorados. Todos os dias eu vejo. Todo dia. Tô fazendo parte dessa preparação, a sentido de quê? De tá ali no treino, motivando, agregando de alguma forma, se é que eu posso dizer isso, né? Então, eu estou vendo. Então, eu posso chegar e falar, pô, bicho, tá bom isso aí. Tá aparecendo uma vascularização aqui, que não tava, né? Tá com a pele mais fina, a cintura deu uma colada, as costas estão mais engomadas. Porque você tem, o bodybuilder, você tem várias fases de físico no mesmo dia. Ainda mais quando tá em preparação. Quando acorda, você tem um físico. Pós-treino, você tem outro físico. E antes de dormir, você tem um outro físico. Então, tudo também depende de qual o momento vai ser tirado uma foto, de qual momento a pessoa vai olhar o cara, entendeu? Por aí vai, né? É igual o Ramon, fiz um treino com o Ramon, vi o shape dele, falei, cara, tá bom, tá bacana, mas agora é ajustar tal coisa, tal coisa, tal coisa. E por aí vai, eu tô aqui pra agregar com a galera. A verdade é essa. Eu tô aqui pra somar, trazer a minha experiência, a minha motivação, pra cada um deles aqui, independente de quem seja. Pode ser o Júlio, pode ser o Caíco, pode ser o Ramon, pode ser quem for. Não tem esse negócio, né? Então, aqui a gente tá numa análise diária, um do outro. Aí sim, você tem como apontar. Mas por que você tem como apontar e fazer uma análise mais fria? Porque não erramos. Todos os dias, refeições na mesma hora, treinamento duro, suplementação ok. Aí sim, você consegue dar um veredito. É, marombada. Júlio está em uma evolução constante, como o Jorlan disse. E tenho certeza que o cara vai surpreender. Já deixa aí seu comentário. Na sua opinião, Júlio pega ao menos o top 3? E agora, mudando de assunto, há alguns dias atrás, Rafinha Abassos levou a ex-paniquete e também ex-mulher de Felipe Franco, Juju Salimene, para seu podcast. Em determinado ponto da conversa, Rafinha levantou a bola sobre hormônios. Eu vi há um tempo atrás, você falando do negócio do uso de anabolizante. Não sei se isso é um assunto confortável pra você de falar. Não, não tem problema. Você tomou? Sim. O que é testosterona que toma? Cara, quando eu era mais novinha, que eu entrei na academia, eu testei tudo que você possa imaginar, que falavam pra mim que funcionava. Hoje eu vejo que foi um risco imenso, imenso, não saber nem o que é que eu estava usando, naquela ânsia de conseguir resultado, de conseguir engordar, enfim. E não tinha a orientação que tem hoje. Hoje é muito mais fácil. E deu resultado na época? Cara, eu acho que deu, mas eu também tive efeitos colaterais. Então, eu fiquei com muita espinha, eu tive um pequeno problema no fígado também, na época, por excesso, né? Então, eu fiz um tratamento, parei tudo, 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 tudo. E aí, depois, eu realmente tive a orientação de médico do esporte, tudo. E aí, eu passei a fazer as coisas corretamente. Então, não tem como. A gente usa hormônios para regular tudo certinho, a quantidade de testosterona que é boa pra mulher. Não tem como. A gente precisa regular hormônios. Se você quer chegar no objetivo, a mulher tem diversos hormônios que prejudicam o resultado. A gente tem hormônio que aumenta a celulite, que aumenta a gordura. Vai tudo contra. Os homens têm muito mais facilidade. Então, a gente precisa de uma orientação de um médico que consiga regular isso sem fazer mal pra saúde, sem prejudicar e ter efeitos colaterais. Uma dose controlável, através de médico, às vezes até positiva. Porque tem gente... Total, total. Tem gente que é meio idade, que o cara vai fazer exame, descobre que a testosterona tá baixa. Sim, é péssimo. Pra saúde, é saúde mesmo. Saúde do homem e saúde da mulher. pro homem se sentir melhor, com mais energia. E a mulher também. Então, às vezes as meninas falam Ah, eu tô cansada, eu tô sem energia, eu tô sem libido. Diversas coisas que são questões hormonais. E com um médico profissional no assunto do esporte, endócrino, ajuda totalmente. É qualidade de vida. É outra coisa. Em outro ponto da conversa, Rafinha também perguntou como era a vida de casada com o Fê Franco. Como é que era... Como é que você fala do fisiculturismo, que é meio... Quase que uma paranoia, assim, né? O cara, pra conseguir ser bom nisso, ele faz isso, e só isso da vida, né? É, é difícil. Você foi casada com o fisiculturista. Sim. Como é a vida do casamento com o fisiculturista? Olha, eu não vou te falar que é difícil, porque a minha vida é parecida. Então... De regrado, assim, né? É, eu sou ultra-regrada. Então, a minha vida é como se fosse um atleta. Eu só não vou pras competições. Mas é praticamente a mesma coisa. São as mesmas alimentações, o treino todo dia certinho, o comprometimento, a mentalidade do atleta é assim. Uma pizza? Uma pizzazinha, não? Olha, na... Um burguinho? Um sorvetinho? Nunca? Não tinha. Qual foi a última vez que você se entupiu de pizza na vida? Não, agora eu tenho. Eu tenho... Não, não deve ser. Deve ser pizza, veggie, tibi-tibi. Nada, menino. Olha lá no meu Instagram, todo domingo, eu como três hambúrgueres lá, três McDonald's. Aí, pode falar marca? Pode. Pode falar marca. Marca McDonald's nunca vai assistir isso. Nunca. Nunca vai querer pagar isso. Eles não estão nem aí pra mim. Fica tranquilo. Então, agora, todo domingo, eu tenho uma refeição livre. Ah, eu vi você comendo McDonald's. E aí, eu como. E você comia esse... Ah, Matheus, se entupia do tipo assim, ó. Era MacMelt, Mac não sei o que, MacLaren, tudo que você pode imaginar. É, eu... Amo. Mas, na época que eu era casada, era mais complicado, porque a parte dele era mais restrita. Muito mais. Então, tinha época que ele ficava meses, sem poder fazer essa refeição livre, né? Então, é... Mas, pra mim, é tranquilo. É, Marombada. Fê Franco é puro foco. Desde sempre e muito provavelmente até a eternidade, como o Juju falou. Mas, como de costume, fica com vocês. O que acharam do papo que Juju mandou sobre as outras paradas? E quanto à sua vida com o Fê Franco? E Jorlan, falando sobre o shape de Júlio? Comenta aí! E, aproveitando, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada do mundo da Maromba. Um grande abraço, Marombada! Marombada!